Mas para de falar que fui eu que não te dei a atenção Para de falar que eu não sou dono do teu coração Para de agir desse jeito com todo respeito, não faz isso não Mas para de falar que fui eu que fiz tudo de errado Para de falar que eu não sou mais o seu namorado Não judia de mim que eu fico assim, muito triste e estressado Mas para de falar que fui eu que não te dei a atenção Para de falar que eu não sou dono do teu coração Para de agir desse jeito com todo respeito, não faz isso não Música Música Música